Vire à direita em Avenida Recife. Em 400 metros. Mantenha-se à direita. 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 Você está lá no final esquerdo. Você quer ligar o preço que está lá em parte, né? Ah. Vai para seguir em frente. Obrigada. O que? Solta para a direita. Direita? Direita para a esquerda, amor. Direita para a esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem uma escamaterrinha boa, não vai? Pode ter um agarco ali. Tu viu? Bem grande. Aqui é uma cimeteira, não. Uma residência de alguém. Aqui. Estamos aqui. E agora que você vai ter um pé sangue, covertadas de. Uma espinha de um alç mato e o velho para sempre. Sejam bem. Testa- audiencias boa Gamca. Não não falei de dois rosto para passar em prendre o tarko. Você espera quem ela tem umaplaya. Vitania, mês de agosto, interessante, né, com a minha natureza, tem agosto, é toda vez assim. Lá na Avenica, você viu quando o rapaz foi tirar a folha da palmeira, porque caiu, com o vento, você viu não? Acho que foi na hora que você foi levar a terra no carro. Caiu a coisa e teve que, ele teve que se pendurar, puxar assim, porque ela caiu e ficou assim, aí quem passava, dependendo da altura da pessoa, ia bater, me lembrei agora porque vi aquela ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado. 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 Tá vendo lá Tá vendo lá Tá vendo lá